Os pacientes das unidades de pronto atendimento de Curitiba, as UPAs, têm reclamado de vários problemas no atendimento. Poucos médicos, horas de espera e falta de remédios são os mais comuns, mas também há situações em que os funcionários são obrigados a improvisar para manter o atendimento. UPA do Campo Comprido, uma unidade de saúde 24 horas bastante movimentada da capital. As fotos que recebemos mostram o uso de uma luminária. As lâmpadas do teto da recepção estavam desligadas no dia do flagrante do Sindicato dos Servidores Públicos, o Sismuque. Esta outra UPA fica no bairro Cajuru. Pacientes aguardam na sala de espera. Do lado de fora, conversamos com a mãe de Ryan, atendido depois de duas horas, e não foi por um pediatra. Você espera por horas e não é atendido nem por um pediatra, e daí o medicamento que diz que a criança tem o direito de receber já aqui, não tem. Outra reclamação é do péssimo atendimento que uma idosa de 72 anos recebeu aqui na unidade, a dona Adair, que tem mal de Alzheimer. Ela ficou quatro horas na fila. A senhora a aguardou em uma cadeira de rodas, como mostra esta imagem feita pela filha Cláudia. Minha mãe estava muito fraca, estava em cadeira de rodas mesmo, não conseguia se levantar para nada, e mesmo assim eles não deram prioridade para o atendimento dela. Diante de tantos problemas, alguns pacientes têm procurado sim outras formas de atendimento. O problema é o preço alto dos serviços de saúde cobrado por clínicas e hospitais particulares. Richard está com problemas no joelho e também na coluna. Ele conta que semana passada ficou à espera de uma consulta por mais de três horas. Como conseguir atendimento especializado é difícil, o motoboy costuma desembolsar o valor da consulta com um ortopedista. Eu estava com dor nas costas, ainda continuo com dor nas costas, só que tem que procurar um especialista, né? Então, é complicado. A família de dona Adair faz o mesmo. Até o momento foram gastos mais de 800 reais em consultas e exames. A parte do Alzheimer, eu fiz tudo particular. Particular através daquelas empresas que você paga mais barato as consultas e os exames. E não tem dinheiro? A minha filha, eu não sei o que faz. Para marcar consulta pelo SUS no postinho, os parentes precisam madrugar. A decepção é tanta que Cláudia não se contém. Eu choro muito de saber disso, sabia? De saber que pessoas que não têm condições, não têm um atendimento, não são tratados com dignidade. Com respeito, com amor e carinho que todo mundo merece, né? Pois é, o Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba informou que está apurando os problemas denunciados. Em relação às denúncias sobre a falta de iluminação da UPA do Campo Cumprido, a assessoria do Sindicato disse que o problema foi pontual e já está resolvido. Na UPA do Boa Vista, todas as lâmpadas também foram recolocadas. A nota afirma ainda que há mesmo falta de funcionários e que alguns deles chegam a trabalhar doentes. A Prefeitura de Curitiba informou para a gente, por meio de nota também, que de acordo com as regras do Ministério da Saúde, Os clínicos gerais podem atender pessoas de todas as idades. Sobre a falta de remédios, a nota afirma que nas UPAs, eles são para casos de urgência e emergência. Já em relação ao caso da dona Adair, a nota informa que ela foi atendida na UPA Cajuru nos dias 28 e 29 de abril. No primeiro dia, o caso dela foi classificado como urgência e ela foi liberada meia hora depois. No dia seguinte, ela ficou pelo menos sete horas e meia na UPA. Coletou material para exames laboratoriais e fez um eletrocardiograma. Como todos os resultados foram normais, ela foi medicada e liberada perto das dez e meia da noite.